Qual é o melhor dia pra casar, sem sofrer, em um esforção? O 31 de junho, porque depois entra a golação Qual é o melhor dia pra casar, sem sofrer, em um esforção? O 31 de junho, porque depois entra a golação O 31 de junho, porque depois entra a golação